Um caminhão baú ficou completamente destruído após o incêndio no começo da tarde de hoje na avenida Ulisses Guimarães, no bairro Promorar, na zona sul de Teresina. Populares acionaram o corpo de bombeiros que conseguiu controlar as chamas. A suspeita é que a origem do fogo seja criminosa. Os bombeiros receberam informações de pessoas que estavam no local que o caminhão estava estacionado e alguém chegou e atiou fogo no veículo. Uma guarnição da polícia militar isolou a área. A segunda companhia independente do Promorar informou que não há nenhum registro de imagem que aponte algum suspeito da autoria do crime e que apenas a perícia poderá apontar as reais causas do incêndio.